A moçada no terreiro a tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão Sape-do-sans, guampa E a bobagem que vá ver Não é roca que garigana Deixa eu levantar a patina Vou jogando o sapato Vou virar Tramou Que vídeo vai perturbado, cara Morreu Ele já era Eu tô com a moto do lado de paraquedas. Eu sou magrelo, eu sou magrelo. Não bato não. Sai do meio, sai do meio. Sai do meio, sai do meio. Sai do meio, sai do cara lá embaixo. Deixa eu sair da moto, deixa eu sair da moto. Cabeça de gelo. Vai, olha a pedra. Bota aí. Calma, deixa eu botar o... Você equipou o paraquedas? Equipei, equipei. Tem que estar equipado aí os paraquedas aí. Eu vou botar o paraquedas aqui rapidão. Rapaziada, não fala na rádio, porque senão vai rasgar, viu? Se pular de paraquedas e usar rádio. Tem alto aí, galera. Eu tô sem grana. Qual a probabilidade disso aqui dar certo? Grilo, tu conhece o suicida? Menos 50%. Eu vou cair! Matou o... Matou o que não tinha nada a ver. Tá vendo que não deu. Ele foi. O PH foi. Tu matou o cara que não tinha nada a ver, pô. O cara tava do lado. Sem querer. Sem querer. Vai, pula logo isso aí. Coitado, velho. Vai, vai, vai. Alguém pula e... Vai na paz, PH. Um já se foi, rapaziada. Um já se foi. Já olhou para alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Morreu. Ele não usou paraquedas de burro, mano. Vai se pulo, cara. Vai na paz, irmão. Fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Eu não vou pular mais. Eu não vou pular mais, não. Morreu todo mundo, cara. Morreu todo mundo, só ficou nós. Sobrou só os melhores. Aí, tropa, não posso achar a graça. Tá no céu. Só te ficar assim de vosso nome. Vai orando, irmão. Tenha nois o vosso reino. Tenha peito a tua vontade. Ajuda, senhor. Pula. Deus, morreu? Tamo vivo, tropa. Deu certo. Deixa eu ver o que ele tá vendo ali em cima. Aonde, Mauro? Aonde? Na em cima? Ali? O que é que tem ali? Aonde? Cadê? Ah, aí? Valeu, mano. Oxi. Peguei um. E morreu. Passa do lado do carro dele que eu vou dar uma nele. Passa do lado. Passa do lado do carro dele que eu vou dar uma cabeçada. Vou dar uma cabeçada. Vou dar uma cabeçada. Passa do outro lado. Morre, irmão. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Irmão. O carro. O carro me puxou pra baixo. Eu vou ir afogado. Nossa senhora. Nossa senhora, mano. Nossa senhora. Nossa senhora, mano. Nossa senhora. Nossa senhora, mano. Nossa senhora. Nossa senhora. Para de ser mestre. Misericórdia, cara. Vou se embora, mano. Vou se embora. Ai, que que tu arruma, cara? Eu arrumo. E agora, garagem aqui? Pra nós sair daqui? Pra sair daqui. Porra. Agora lascada. Ah, tem uma moto. Tem esperança. Bora, corre. Pede carona. E aí, corno. E aí, corno. Uma salvação aí. Melhor que nada, pô. Melhor que nada. Olha isso. Botaram pra nós aí, irmão. Deve ter botado toda fudida. Uma moto que... Oxe, mas não é melhor do que de a pé, né, não? Ó, se eu não passar perto do carro, eu vou cabecear. Como assim cabecear? Tu vai ver. Aí, um carro aí na tua traseira aí. Aqui, 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 ó. Fela da mãe! Tchau, 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 tchau.